Hoje eu estou em um dos loteamentos no padrão de 300 metros quadrados mais arborizados na cidade de Salta. Se você quiser conferir, fica comigo. Eu estou na associação Amigos de Caraí. Essa associação é composta por três empreendimentos integrados. Sol de Caraí, Jardins de Caraí e Lagos de Caraí. Essa área aqui faz parte do Lago de Caraí, mas do Lago de Caraí, todas as pessoas da Associação Amigos de Caraí têm acesso a esse espaço. Ele é composto, essa parte, por quatro lagos, sendo três de pescas e um de criação. Aliás, aqui ele foi formado de um antigo pesqueiro, onde as pessoas hoje, inclusive, podem pescar. Aqui também, nesse bosque, ele tem uma pista de caminhada de aproximadamente 3 quilômetros. Bom, para vocês terem uma ideia, nós estamos gravando numa sexta-feira de manhã. Esse lago, ele é utilizado também para peça esportiva. Ele é muito usufruído pelos moradores aqui da associação. Todos os lagos, eles são cercados com entradas monitoradas. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal, eu tô aqui no mapa da Associação Amigos de Caraí, então vamos lá. Aqui nessa área é o Jardim de Caraí, essa área laranja é o Sol de Caraí e aqui essa área vermelha é o Lago de Caraí. A gente tem aqui quatro lagos, como eu falei, tem tudo isso daqui de área verde, por isso que eu falei que é um dos condomínios mais arborizados, só para vocês terem uma ideia. Essa linha marrom aqui é a pista de caminhada, a linha azul aqui é a ciclovia. Aqui, olha só que interessante, ele tem um espaço, essa área roxa, tem um espaço para implementação de área comercial, essa área azul é onde está instalada a escola ampla. Então, se você tem um filho, se ele já tem uma idade, que ele tem uma certa independência, ele pode ir até, ou mesmo também tem muita facilidade para você, que tem que levar o seu filho na escola, porque lá também tem para todas as idades. Nessa área do condomínio, a gente encontra a quadra de tênis de Saibro e as duas quadras de beach tênis. Logo no fundo, a gente vê que tem um outro lago integrado. No fundo da quadra poliesportiva tem o campo de futebol, tem aqui a quadra poliesportiva, na frente tem a pista de skate, a gente está olhando aqui do lado direito o fundo da escola a ângulo e aqui na frente tem a academia aberta. Eu estou aqui na frente da portaria da associação. Aqui, você pode ver o quão próximo é a escola ângulo, ele é colado, literalmente colado com o empreendimento. Desse loteamento, a gente está a aproximadamente 8 minutos do centro, está a 1 minuto da saída para a SP-75. Esse loteamento é extremamente estratégico para quem quer morar perto da cidade, a gente tem padaria perto, farmácias, mercados, tudo próximo para a facilidade de quem vai morar aqui. Pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar aqui no final desse vídeo os imóveis que nós já gravamos nesse loteamento. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!